Enigma do Oriente O que vai acontecer na sua vida nos próximos dias, tá bom? Você vai mentalizar a sua vida e vamos descobrir o que vai acontecer na sua vida, tá? Nos próximos dias São três fatos, tá bom? Número 1, Nossa Senhora de Fátima, opção número 1 Opção número 2, Santa Catarina Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santa Bárbara Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida, a sua energia E vamos ver qual o recado da espiritualidade pra você Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Quais são as três mudanças que vão vir nos seus caminhos aí, tá? Três mudanças, três coisas que vão acontecer na sua vida Mentaliza a sua energia, tá bom? Vamos ver Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja Vamos ver Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal aí Gratidão total Muita gente conseguindo as suas graças aí Pelo simples fato de Ter virado uma pessoa positiva Gratidão total a vocês por isso, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque o seu nome No sexto de oração Pra Nossa Senhora de Fátima te abençoar Coloque as suas afirmações e seus propósitos de vida E o nome das pessoas que você gosta, tá pessoal? Deixa eu embaralhar Tinha uma carta virada aqui Vamos ver três situações Três mudanças que vão ocorrer Na sua vida Pra quem escolheu a opção número um Nossa Senhora de Fátima Agora sim, agora sim Vamos que vamos Vamos ver, pessoal Três mudanças pra sua vida Mentaliza a sua realidade aí, por favor Canal Enigma do Oriente Quem tá gostando do canal aí? Vamos ver Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Pronto, agora ficou perfeito Vamos lá, pessoal As três mudanças que vão acontecer na vida De quem escolheu aqui Esse montinho número um Da Nossa Senhora de Fátima Primeira situação aqui, pessoal Eu vejo aqui Uma energia de sucesso Um ciclo começando na sua vida Aonde você realmente vai conseguir Ter mais alegrias Na área amorosa, tá? Eu vejo quem escolheu esse montinho Você se relacionando com alguém Você vivenciando realmente Um momento de plenitude no amor Um momento de sucesso Uma energia de amor no ar, tá? Quem está solteira ou solteiro Escolheu esse montinho? Nos próximos dias você sim Vai estar vivenciando um relacionamento Você vai estar vibrando paixão O amor vai estar florescendo na sua vida Sendo que você vai ter necessidade De fazer uma escolha, tá? Você vai ficar entre uma pessoa do seu passado E uma pessoa nova, tá bom? Mas aqui o importante Que a energia do amor Vai estar nos seus caminhos Vejo que você vai estar no momento Onde você realmente vai conseguir Vivenciar um relacionamento Aqui pede-se apenas Para você se mover com segurança Para você realmente tomar A melhor escolha Para você tomar A melhor decisão, tá? E escolher com cuidado O que você realmente vai querer Para a sua vida amorosa Vêm duas oportunidades, tá? Onde você vai ser feliz E você vai ter sim Que fazer uma escolha Uma é com uma pessoa orgulhosa Que já passou nos seus caminhos E a outra é com alguém novo Que está vindo nos seus caminhos Para te proporcionar também Uma visão da vida de forma diferente Um relacionamento seguro Uma segurança total pra você Saiba escolher Se mova com segurança Pra você realmente Ter a sabedoria De fazer a coisa certa Essa é a primeira mudança Que vem Na vida de quem está Solteira Ou solteiro Entendeu? E quem está com essa pessoa Vejo aqui Um clima de romance no ar Vejo você eliminando As suas dúvidas Tenha certeza Se você estiver desconfiando Dessa pessoa Tenha certeza Não haja por impulso Tá bom? É o que te pede aqui Essa pessoa te ama E aqui fala Que essa pessoa É uma pessoa honesta com você Então se você está desconfiando Da pessoa que você está Da pessoa que você tem Em relacionamento Tenha cuidado Tenha sabedoria, tá? Cuidado pra você não se enganar De estar sendo uma pessoa injusta Ou injustiçar alguém Segunda situação aqui Presta atenção O que vai acontecer Na sua vida Eu vejo aqui Que você é uma pessoa Que Você tem muito Muito Receio De perder o que você conquistou Né? E esse medo Que afasta as coisas de você Com esse medo Com a sua maneira de pensar Você acaba criando uma barreira Que nada se materializa pra você Por quê? A sua mente Ela realmente Ela consegue te enfraquecer bastante O que que pede aqui? Pede pra você Pede pra você ser mais positivo Ou ser mais positiva Pra que você consiga sim Materializar suas coisas Pra você consiga realmente Ter acontecimentos bons Na sua vida Aqui pede pra você Ter mais coragem Pra você ter mais atitude Que você é uma pessoa Que tem boa fluidez Você tem total capacidade De realizar suas coisas Porém A sua mente Ela realmente Te limita bastante Então tenta mudar O seu pensamento Tenta mudar A forma de agir Faça suas coisas Em segredo Que você vai ter Uma estabilidade aqui Muito grande Na sua área financeira Na sua área material Na sua área de realização Quanto menos você Falar da sua vida E quanto mais você Acreditar no seu potencial Nada realmente Consegue te parar E aqui vem dizendo Que sim Você está preparado Ou preparado Pra mudar a sua mentalidade A sua forma de ver as coisas Terceira situação aqui Preste atenção Na terceira situação Você que está triste Você que está realmente Sentindo remorso Por alguma situação Que aconteceu na sua vida O que eu posso te falar É o seguinte Sobre o que você está Com remorso Eu vejo que você Vai ter uma resposta Muito positiva Muitas pessoas aqui Estão arrependidas De ter se afastado De alguém Tá E essa pessoa Tem amor por você Também E vejo que Por esse amor Que essa pessoa Sente por você Ela vai voltar A falar com você Vocês vão sim Ter uma harmonia Pode ser na área Do amor Pode ser na área Familiar Pode ser na área Da amizade Alguém que você Parou de falar Alguém que você Se arrependeu Por alguma coisa Ou sente saudade Dessa pessoa Essa pessoa Vai voltar A falar com você Nos próximos dias E vai ser uma coisa Que vai te trazer Muitas alegrias Você realmente Vai ficar muito feliz Em voltar A ter uma Estabilidade com essa pessoa E ter uma harmonia Pode ser na área Amorosa Pode ser na área Da amizade Ou pode ser na área Familiar também Eu vejo que é uma situação Que vem te trazer equilíbrio Gratidão Para quem escolheu A opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom? Jogamos búzios Tarô E também Baralho cigano Deixe os seus comentários Coloque o seu nome No cesto de oração Para Nossa Senhora de Fátima Te abençoar E venha para o canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Vamos mandar os alôs Vocês que gostam do alô Muita gente gosta dos alôs Né pessoal? É uma forma da gente Estar interagindo É uma forma de vocês Se sentirem abraçados Então vamos lá Quero mandar alô Para Maria Neudilene Adriana Oliveira Rosângela Regiane Anathalia Soares Marta Soares Mas quem? Wanda Francisca Luciano Albuquerque Célia Wanda Muita gente participando do canal Isso é muito gratificante Quero mandar alô Para todo mundo do Brasil Pessoal de Recife Maranhão Pessoal do Rio de Janeiro Grande São Paulo Pessoal da Bahia Pessoal de Curitiba Alagoas Porto Alegre Santa Catarina Todo mundo espalhado Todo mundo espalhado As corujetes estão espalhadas Bom, opção 2 Santa Catarina Vamos ver quais são as três mudanças Que estão por vir na sua vida Os três fatos que vão acontecer Nos seus caminhos Para quem escolher Para quem escolher a opção 2 Santa Catarina Seja positiva Mentaliza a sua vida Traz energia Para cá Acredite no seu potencial Seja positivo Seja positiva Vamos ver aqui a opção 2 Da Santa Catarina Não é pessoal Vamos ver Lembrando É uma tiragem Para várias energias Se não combinar com a sua Faça uma tiragem particular O WhatsApp está aí Na tela do vídeo Tá bom Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Três fatos Que vão acontecer Na sua vida Três mudanças Mentaliza aí Vamos descobrir aqui O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos lá Vamos lá pessoal Cadê As três mudanças Para a opção 2 A opção de Santa Catarina Para quem escolheu a opção 2 Presta atenção Chegou o momento Onde muitas coisas na sua vida Realmente vão mudar Mas aqui eu vou falar De três mudanças Entrando uma pessoa Nos seus caminhos Querendo Voco Voco Querendo fazer amor Querendo te dar prazer Você tendo uma movimentação Na sua área sexual Tá Essa pessoa aqui É uma pessoa O certo Está fazendo a coisa certa Seja lá o que você estiver fazendo Isso vai te trazer felicidade Muitas pessoas aqui Resolveram viver Resolveram esquecer o passado E resolveram Trazer felicidade Para a própria vida Na área amorosa E isso Está sendo algo Muito positivo Tá Você vai sim Conseguir seus objetivos Eu vejo Eu vejo que você vai ter sim Muitas felicidades Na sua área amorosa Para quem gosta De uma pessoa Pensou numa pessoa Essa pessoa aqui Tem um sentimento Grande por você Eu vejo que vocês Têm uma ligação Tá Muito forte É uma ligação De outras vidas Tá E vejo que coisas inesperadas Vão acontecer Para aproximar vocês Essa pessoa Ela tem muito desejo Sexual por você Tá Essa pessoa realmente Gosta de você Tem desejo por você E a pessoa Não consegue te esquecer Eu vejo Chegando o momento De você ser feliz Ao lado dessa pessoa Você tendo êxito E essa pessoa Realmente Querendo um compromisso Com você Tá Isso é para quem Já conhece uma pessoa E pensou na pessoa Para quem está querendo Alguém novo Vem uma pessoa Querendo realmente Ter prazer com você Só isso E tem uma outra pessoa Que vai fazer a diferença Na sua vida Tá Porém essa outra pessoa Você já conhece É alguém do seu passado Ok Então aqui Tem uma pessoa Que você vai conhecer Só para Querendo um voco-voco A pessoa vai vir Nessa intenção Tá Você vai conhecer Num lugar Onde você Realmente tem o hábito De ir muitas vezes Tá É um lugar Em comum Que vocês vão se conhecer Essa pessoa Já te olha E te deseja Tá E logo Ela vai realmente Colocar para fora A vontade dela E tem uma outra pessoa Que você realmente Vai conseguir ter Um relacionamento sério Que essa pessoa Não quer só o voco-voco Ela quer você Por inteiro Também Ou inteira Tá bom Outra revelação Para você Preste atenção Uma notícia Inesperada Vai trazer realmente Uma estabilidade Uma estabilidade Para a sua vida Aqui fala muito Da área profissional Você que está esperando Um emprego Você que trabalhou Se dedicou Bastante Para conseguir Uma vaga Ou para conseguir Uma oportunidade Você vai ter Essa oportunidade Muitas pessoas Aqui vão receber Um convite de trabalho Ou vão receber A resposta Que já está esperando Uma resposta positiva Que vai te trazer Uma total felicidade Eu vejo aqui Você realmente Tendo alegria Estar numa área Com uma notícia Numa área Que vai te trazer estabilidade Muitas pessoas Aqui É o emprego Outras pessoas Pode ser a resposta De um processo Ou a venda De alguma coisa Também Está muito forte Aqui a energia Para a área Financeira Resposta positiva Na área Financeira É uma resposta Que realmente Vai fazer você Renovar a sua vida Isso vai trazer Uma movimentação Muito favorável Aonde você vai deixar O passado para trás E vem felicidade Para você Na área financeira Realmente vai haver Um equilíbrio Vejo um emprego Ou uma oportunidade Para você ganhar dinheiro Que vai realmente Te fazer bem Adapte a sua situação Porque são várias energias Não tem como realmente Falar para cada um de vocês Por isso a necessidade De fazer uma consulta Com a sua energia Terceira situação A terceira situação Vejo aqui você Buscando um equilíbrio Você hoje é uma pessoa Mais equilibrada Você é uma pessoa Que realmente Está se permitindo mudar A forma de ver As coisas A forma de entender E realmente Hoje Muitas pessoas aqui Estão trazendo um equilíbrio Maior para a sua vida Com esse equilíbrio Que você está tendo agora Com essa visão diferente Eu vejo que você está Eliminando as dúvidas E por isso Você vai sim Materializar muitas coisas Na área amorosa Eu vejo aqui Pessoas que escolheram Esse montinho Se casando Tendo um relacionamento Sério Comemorando o nascimento Do amor De uma união E vejo aqui você sim Alguém colocando aliança No seu dedo Alguém realmente Assumindo um relacionamento Com você Para quem está se envolvendo Com uma pessoa Que é um triângulo amoroso Essa pessoa Vai se decidir Vai se decidir por você E vai colocar sim Uma aliança No seu dedo Por quê? A carta Ai de paus Fala realmente De um relacionamento sério De uma pessoa Que vai realmente Optar por você E vai colocar sim Uma aliança No seu dedo E essa pessoa Vai agir com honestidade E com clareza Então para quem escolheu A opção dois Saiu sim Essas três opções São opções fortes São situações fortes Que realmente Vai trazer uma alegria Maior para os seus caminhos Então A espiritualidade Pede para você Realmente Acreditar em você Seja positivo Manifeste a energia Da gratidão Na sua vida Para que esses acontecimentos Realmente Possa se concretizar Com rapidez Nos seus caminhos Coloque o seu nome Aqui para a corrente De oração Para Santa Catarina Abençoar os seus caminhos Para trazer realmente Uma calmaria Na sua vida Do oriente Vamos para a poderosa E maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Mas antes Quero mandar um alô Muito especial Para o pessoal De Portugal Pessoal da França Venezuela Paraguai Uruguai México Japão Pessoal do Brasil Em geral Eu amo ser brasileiro Vamos para a opção Número três A opção da Nossa Senhora Aparecida Os três acontecimentos Que virão Para a sua vida Os três fatores Da sua vida Os três fatos Que vão ocorrer Na sua vida Com rapidez Nos próximos dias Mentaliza aí Gente E vamos ver O que a espiritualidade Traz para você Mentaliza aí Vamos ver Não se desespere Você que está Numa situação difícil Tranquilize o seu coração Tenha fé em Deus Tenha fé nos guias Que tudo Tudo é passageiro Pessoal Deixa eu pegar As cartas aqui Que caíram Viva a Nossa Senhora Aparecida Coloque os seus comentários Aí para a Nossa Senhora Aparecida Abençoar Ainda mais o seu caminho Coloque o seu nome No sexto de oração Tá pessoal Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque amém Nos comentários Viva Olha isso Olha a carta que virou Muita gente iniciando Um relacionamento aqui Muita gente Reiniciando Um relacionamento Viva a Nossa Senhora Aparecida Vamos lá pessoal Três fatos Que vão ocorrer Na sua vida Para quem escolheu Opção 3 Da Nossa Senhora Aparecida Mentaliza aí Aí voltou De novo a carta Não falei para vocês? Eu falo Viva a Nossa Senhora Aparecida Pessoal O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom, vamos lá pessoal Para você que escolheu A opção 3 Da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida O que vai acontecer Na sua vida? O primeiro fato Que vai acontecer Na sua vida Uma pessoa Preste atenção Uma pessoa Que saiu da sua vida Essa pessoa Sim gente Ela vai se comunicar Com você Essa pessoa É uma pessoa Que vai vir falando Com você Que a situação Não está bem Você vai saber Algum tipo de notícia De alguém Que saiu da sua vida Essa pessoa Te procurando É uma pessoa Que já te vigia Já procura saber Como você está E essa pessoa Ela realmente Ela quer uma reconciliação Com você Isso é fato É uma pessoa Que ela tem amor Por você Uma pessoa Que tem amizade Tem carinho E eu vejo Ela deixando As coisas fluírem Ela vai te procurar Essa pessoa Essa pessoa Vai te procurar Com desejo De ter uma união Com você Porque A pessoa te ama Tem sentimentos A pessoa te acha Uma pessoa maravilhosa Sensual Linda A pessoa tem sim Amor por você E ela vem Demonstrando E é uma pessoa Que vai chegar Te dando atenção Te dando carinho Te proporcionando Tudo que Muitas vezes Não te proporcionou Pode ser Uma pessoa Que você já se relacionou Pode ser Uma pessoa Que você apenas namorou Alguém do seu passado Vai te procurar Ou pode ser Até uma paquera Antiga Mas essa pessoa Vai te procurar Vai ter uma reconciliação O que é uma reconciliação? Não quer dizer Que você tenha tido Um relacionamento Com ela De amor Pode ser um relacionamento De amizade Pode ser qualquer tipo De relacionamento Mas haverá Uma reconciliação Essa pessoa volta Dos teus caminhos Isso é um fato O segundo fato É que Muitas pessoas Se escolheram esse montinho Nossa Senhora Aparecida Está dizendo Que você vai ter Uma vitória Nos próximos dias Você vai ter sim O seu desejo Atendido Seja o desejo Qual for Vem uma energia De sucesso De notícia Favorável Aqui Para muitas pessoas A notícia Que vai vir É uma notícia De você superando Seus obstáculos Eu vejo aqui Um equilíbrio Emocional E você conseguindo sim Ter um momento De prosperidade Ter um momento De estabilidade Na sua vida Aqui fala Você atingindo A felicidade Seja na área Que for Para muitos aqui É na área financeira Para outros É na área amorosa Adapte a sua situação Porque são muitas energias Para quem é na área De estabilidade Você é realizando Um desejo Que você tem muito Na sua mente Um desejo Que vai te trazer equilíbrio Vai te trazer segurança Para começar de novo A sua vida Ou seja Para quem está Totalmente preocupado Na área financeira As coisas não andam bem Vai vir um equilíbrio Que você vai ficar muito feliz Isso é fato E aqui eu vou falar Para você Acontece rápido Tá bom Aqui a carta diz Que o melhor Para a sua vida Ainda está por vir Tá Você hoje Já sofreu tudo Que você tinha que sofrer Agora você realmente Vai conseguir sim Ter uma estabilidade Ter uma segurança Na sua vida Para quem é na Na área amorosa Você realmente Vai ter sim Uma união Você realmente Vai ter um relacionamento sério Não quer dizer Que seja com essa pessoa Que está retornando Tá Mas aqui fala Que você vai ter Até o final do ano Você vai estar Em um relacionamento sério Tá bom Na área amorosa Terceira situação Aqui Preste atenção Transformação Um novo ciclo Se iniciando Na sua vida Tá Você renascendo Você renascendo Com energia De sucesso Prosperidade Lembra Lembra que eu te falei Do trabalho Muitas pessoas aqui Equilibrando a vida Financeira Tendo uma transformação Você começando Um trabalho Você tendo alegrias Num trabalho Você tendo alegrias Num algum tipo De negócio Tá Na área Na área Profissional Que vai te trazer Prosperidade Um novo começo Estabilizando a sua vida Tá gente Ou seja Você conseguindo sim Uma coisa Que você quer muito Uma notícia Muito favorável Uma notícia Que vai realmente Mexer com a sua cabeça Tá Poucas pessoas Acreditaram Que você pudesse Ficar tão bem E muita gente Aqui vai ter Uma novidade Na área profissional Que vai realmente Mexer Com muitas pessoas Vai deixar Muita gente Com inveja de vocês Volte no canal Pra falar Pessoas que escolherem Esse montinho E pode ter certeza Que vem notícia Muito boa Na área amorosa E na área profissional Aqui Esse é o recado Da Nossa Senhora Aparecida Pra você No dia de hoje Bom Deixe o seu nome No sexto de orações Coloque as suas afirmações Para que a Nossa Senhora Aparecida Possa trazer pra você Realmente tudo Com êxito E com mais rapidez Tá bom Lembrando a vocês Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 21997037548 Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Quero agradecer o pessoal Pessoal de Natal Pessoal de Porto Alegre Pessoal do Mato Grosso do Sul Do Mato Grosso Pessoal do Pernambuco Ceará Pessoal da Amazonas Pessoal de Goiás Goiânia Salvador Rio de Janeiro Baixada Fluminense São Paulo Campinas Presidente Prudente Pessoal de Santos Gratidão a todos vocês Tá bom pessoal Bom Opção 4 Santa Bárbara Essa santa que é maravilhosa Poderosa Vamos ver os três fatos Que vão acontecer na sua vida As três mudanças Que vão acontecer Mentaliza a sua vida Traz a sua energia pra cá Quem quiser deixar o seu nome Na corrente de oração Pra Santa Bárbara Fique à vontade Coloque o seu propósito de vida Seus objetivos E as suas afirmações Viva Santa Bárbara Mentaliza aí a Santa Bárbara E vamos ver Quais são as três fatores Quais são as três mudanças Que irão ocorrer na sua vida Mentaliza aí Viva Santa Bárbara Viva a espiritualidade Quais são as três fatos Que vão acontecer na sua vida As três mudanças Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Por vocês estarem aqui comigo Mais uma vez Muita gente compartilhando o vídeo Muita gente Realmente Conseguindo seus objetivos Bom, vamos lá Pra você que escolheu aqui A opção número 4 Santa Bárbara Vamos ver o que vem De mudança na sua vida O que vai ocorrer Nos próximos dias aí Bom pessoal Você que escolheu O montinho número 4 Vem um momento favorável Pra você É o momento que você vai Estar de bem com você mesmo Você vai ter a sensação E vai saber que você está No caminho certo Pra alcançar o seu objetivo O momento da colheita Está próximo De você ter felicidade Você hoje se sente mais confiante E essa confiança Que vai trazer pra você O que? Um momento Onde você vai realmente Mudar a sua vida Vejo aqui Você conseguindo Ter Uma comunicação Inesperada Com uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa Que não está nem aí pra você Que vai realmente Te fazer um convite Pra sair Você vai conseguir Sair com a pessoa Que você quer Você vai ter a oportunidade Depois que você tiver Esse momento Com essa pessoa Aí sim Sai aqui Que você que vai Dar as cartas Essa pessoa Vai ficar encantada Com você Tá? Aí a sua vida Tende a deslanchar Na área amorosa Você vai realmente Conseguir Ter a pessoa Que você quer Ter o momento Com a pessoa E daí sim Vocês vão sim Evoluir Aos poucos Essa situação De vocês Tá? É como se você Fosse reescrever A sua história Começar de novo A sua vida amorosa Em vez do que Você vai ter êxito Você realmente Vai conseguir Sim Tá? Você vai conseguir Renovar a sua vida amorosa Você saindo da tristeza Você resolvendo viver E com isso Você sendo Agraciada Ou agraciado Pela espiritualidade Outro fato Que vai acontecer Na sua vida Uma pessoa Que saiu Da sua vida Vai querer sim Voltar Para os seus caminhos Porque chutou A porta As coisas Não deram certo Essa pessoa Vem arrependida Por alguma coisa Que possa ter feito A você As coisas Para ela Estão muito ruins Tá? Essa pessoa Não está bem Longe de você Essa pessoa Te deixou Achando que iria Ficar bem Foi tudo ruim E essa pessoa Vai querer Uma nova oportunidade Com você E aqui Você vai sair Com uma pessoa nova Esqueci de falar isso Aqui alguém novo Alguém que você Está querendo Tá? E aqui A pessoa do passado Vai te apurrinhar Porque quando você Está prestes a conseguir Uma coisa muito boa O passado Vem para tentar Realmente confundir A sua mente Terceira situação Aqui Pessoas que escolheram Esse montinho Preste atenção Você trabalhou Se dedicou A uma situação Tá? Você se dedicou Você está Realmente Correndo atrás Para melhorar A sua área financeira Para conseguir um trabalho Para conseguir melhor A sua área financeira Ou para abrir O seu negócio Tudo parece Muito difícil Mas não O seu ciclo ruim Terminou E você tendo Esse na área financeira Você tendo Uma estabilidade máxima Na sua área financeira Você realmente Conseguindo mudar A sua área financeira Você realmente Conseguindo Controlar A sua vida financeira Você conseguindo Ser uma coisa Sólida E conseguindo Sim Tomar A decisão Correta Da sua vida financeira Muitas pessoas Vão Sintando A melhora financeira Vão sair Desse período Ruim Tá? De finalizações De nada Tá certo A energia Do quase Saindo da sua vida E você conseguindo Sim Concretizar Materializar A sua vida financeira Ou seja Sua vida financeira Melhorando Nos próximos dias Tá? Seu ciclo negativo Acabando E você conseguindo Sim A estabilidade Que você tanto deseja Porque você Com estabilidade Ninguém te segura Tá? Você realmente Começa Uma nova era Gratidão Por mais essa tiragem Que todos os guias Abençoem sua vida E ilumine seus caminhos Gratidão Uma nova era Você realmente Al E aí Obrigado.